Oi, entre, seja bem-vindo a minha casa, é aqui que eu vivo. Hoje queremos mostrar para você como é viver, na nossa idade, viver numa casa simples, tranquila, mas que ofereça condições para evitar uma série de problemas, por exemplo, as quedas. Na nossa idade, 50% das quedas acontecem dentro de casa, são quedas domésticas. E é isso que nós queremos mostrar para você que é possível evitar. Como? Usando algumas estratégias, com aquilo que a gente tem mesmo. Os móveis, sempre um espaço que te permita andar tranquilamente pela casa, sem se bater. As quinas, elas podem ser dolorosas, podem causar hematomas, machucaduras. Então, longe, que você te permita circular, sem se machucar. Tapete, olha só, o tapete está preso, não fica solto pela casa. E assim, se puder evitar, o quanto mais você puder evitar, melhor. Não use. Nós temos o sofá, vamos dizer aqui. Esse sofá não é muito adequado para mim e nem seria para qualquer uma pessoa. Por quê? Porque ele é muito baixo e na hora de levantar, a gente tem que fazer um esforço um pouquinho além do que precisa. Então, usar móveis que se adequem à nossa realidade. Lugares que a gente possa sentar e levantar com facilidade, não é mesmo? Então, veja, tudo é possível com simplicidade, com tranquilidade, sem inventar muito. O importante é evitar as quedas. Não esqueça disso. Agora eu quero te convidar para ir lá no meu banheiro. Um banheiro simples, tranquilo, mas quero te mostrar como é possível também a gente se cuidar na hora de tomar banho, especialmente. Como eu lhe falei, vamos agora então ver o banheiro. Vamos ver aqui. Um banheiro simples, arejado, tranquilo, onde você vem e com segurança vai tomar o seu banho. Uma das coisas que eu quero te mostrar é especialmente o box. Mas, veja, se você for tomar o seu banho e quando for esfregar os seus pés, você não tiver apoio, é um pouquinho perigoso. Então, eu tenho assim como uma alternativa simples e tranquila e barata, é esse banquinho. Eu me sento na hora de esfregar os pés, esfrego o pé do jeito que tem que ser, faz a sua higiene, sem risco nenhum de cair e se machucar. Os tapetes. Olha só. São os tapetes, mas eles não são escorregadios, não são aqueles tapetinhos que você enrosca o pé. Você pode tranquilamente andar com eles, até porque não tem como ficar sem tapete no banheiro, não é mesmo? Mas, sempre tomando cuidado para evitar quedas, porque é muito doloroso cair, se machucar na nossa idade. A recuperação é muito demorada. Eu gostaria de te mostrar um outro detalhe na cozinha agora. Agora, vamos aqui na cozinha. Sobretudo, vou falar de uma queda que é possível na cozinha, quando você precisa pegar alguma coisa no alto, lá no armário, como esse. Eu não alcanço. Então, o que eu faço? Quando eu estou meio doida, eu vou lá e pego um banquinho. Não devo, esquece o banquinho. Esquece. Vai, pega uma escadinha como essa, ou parecida com essa, ou similar a essa, mas que tenha segurança. E aí, você sobe tranquilamente, vai, abre o seu armário tranquila, pega, hoje eu vou pegar minha forma de pudim, vou fazer um pudim. Aqui, pronto, desço tranquilamente e resolvi o problema. Não sofri nenhum problema, nem você sofrerá se observar essas regrinhas. Mas eu quero que você ouça um profissional da área que fala muito melhor sobre esse assunto. Vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. É exatamente isso que a senhora está comentando, né, dos cuidados com o idoso. A casa do idoso tem que ter algumas características, realmente, né, o piso, né, não pode ser derrapante, evitar tapetes que geralmente fazem com que a gente tropece. Não é só idoso, não. Sempre tem coisas para a pessoa se agarrar, se proteger, né, se equilibrar. No banheiro, principalmente, tem que ter, além do piso antiderrapante, tem que ter o corrimão, para a pessoa tomar seu banho tranquilo, sem escorregar. Existem muitos casos de quedas no banheiro. Aqui na Santa Casa a gente vê muito idoso, muito, muito, vocês não têm nem ideia de quantos idosos sofrem acidente em casa, e causando fraturas na coxa, né, no osso do fêmur, no quadril. Isso leva ao processo cirúrgico, o idoso fica acamado, às vezes faz pneumonia, complica, e tem muita dificuldade, a mortalidade, a morbidade, a mortalidade é muito alta quando o idoso se acidenta. Então, todo cuidado é pouco, a dona Bernadette está certa, de falar nessas prevenções, nos cuidados com o residencial do idoso. Então, meu querido, minha querida, se você seguir esses pequenos conselhos, essas observações, você vai ser feliz, vai evitar quedas, vai evitar transtornos na sua vida, porque sempre é tempo de ser feliz. E até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho